Então vamos lá cara, vamos pro minuto 8 aqui ver qual é que é, já tamo né no minutão 8 É, tô continuando aplicando a escadinha aqui basicamente por minuto tá, pra ver o que que vai dar E liberou no minuto 8, se fechar essa aqui gurizada, a gente já finaliza por aqui, já sai curtindo, bora Tá, fechou, nossa Ai obrigado tigrão, eu falei mano, tem que confiar velho, eu tenho que confiar Nossa senhora velho, que saudade que eu tava precisando muito, 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 muito Porque pra quem não sabe, eu já vou até jogar na cara Pra quem não sabe tá aqui rapaziada, acabamos de pegar aqui ó O nosso querido iPhone 15 Pro Max, tudo que tem direito Nossa senhora, mas pra que você quis pegar isso? Ei lá Tá com vontade e é isso Você tá andando com má pessoas né Você tá, ó Separe com isso cara, separe com isso Porque tu tem que ser o cara, tá me entendendo? O cara Então, vamos lá Ô tigrão, você tem que fazer a boa pra mim tá Até o minuto 9 tu tem que fazer a boa Eu dou preferência pro minuto 8 ali tigrão O 7 no finalzinho dele também, tá bem interessante Ô mas foi antes, nossa tigrão A pena é que eu não tinha subido ainda Mas fecha pra nós aqui ficar felizes Nossa senhora, tigrão jogando na minha cara Que ele não é vacilão Pode continuar assim que não tem guema Vamos nessa É, eu vou Agora que lançou aqui rapaziada Muita dúvida de gente, o que fazer nesse momento O momento é você abaixar Esquentar, bem esquentadinho Modo turbo aqui Olha só, olha só Vamos lá então tigrones Quero ver você porrar pra mim Nossa boa O Max Win Vamos lá Ó tigrão, eu sonho com o Max Win Todo dia eu sonho com o Max Win Eu acordo e vai chorar Porque eu sei que é um sonho Que nunca vai ter o Max Win pra mim, cara Cara, nunca Nossa, eu conheço gente Que já pegou dois Max Win Eu não pego um Max Win, cara Nem metade do Max Win Nada Ó, liberou outra no minuto 7 Metade Eu falei pra vocês Não falei? Tá gravando? Acredito que sim Então tá aí, ó Eu falei que ia liberar mais uma Só não contava com a laranjinha, né Mas Eu falei E... Duas vezes me lançou aqui Nesse aqui, rapaz Já vamos ficar, ó Olha aberto Vamos insistir aqui Pra ver se ele vai querer fazer a boa pra nós Beleza? Então vamos ver Nada de laranjinha, tá tigrão? Pelo amor de Deus Não quero saber de laranjinha, tá bom? Papo reto Larga a mão de ser besta Então vamos fazer a escadinha aqui Em pouco em pouco, né Bem tranquilão, beleza? Bem de boa aqui Não vou usar o modo turbo Vou usar o modo semi-turbo aqui Entramos no minuto 0 Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui Se ele vai querer liberar uma cartinha Ou quem sabe Alguma coisa que seja interessante Que faça a gente já meter o pé, não é mesmo? Então vamos lá, tigrão fofinho Lazarinho, libera pra nós Ele não quis liberar Então a gente tem que ficar o que? Meio cabreiro, né? Vamos continuar aqui Eu não vou colocar uma quantidade de giro por enquanto Só vou indo bem na paz Tranquilão como esquilo Tá? Mas eu acho que eu vou... Não, pera Tá conectando Fez umas conexões Mas a questão aqui É que ele não quer liberar, né? Esse que é o embaçado, gurizada Ele não quer liberar Tá vendo que as conexões ele tá meio esquisita? A gente pode vir aqui e tentar dar um grau aqui Tentei dar o grau Mas ele não quis Será que na rebarba do minuto 8 ele solta? Minuto 1, perdão? Não, nem na rebarba Ele nem quer mais Pilantreou, rapaziada Pilantreou aqui Pilantreou bonito Minuto 1 Às vezes ele solta alguma coisa, viu pessoal? Temos que ficar esperto Às vezes em minuto 1 aqui Ele dá uma de malandrão Bom, não quis nada O que a gente tem que fazer aqui? Aguardar, né? Porque até agora eu não quis nada Vamos dar mais uma esperada aqui Pra ver qual é que é E dependendo Se eu pegar isso aqui Dependendo do que eu pegar Dá muito bom, tá ligado? A gente consegue fazer uma coisa bem interessante Mas aqui também Dependendo do que vim A gente consegue fazer algo interessante Tá ligado, gurizada? Só a partir daqui que não Mas aí que tá o problema, né? E se vir uma laranja? Se vir uma laranja A gente vai tomar na cabeça Vai tomar na cabeça E eu tô achando que vai ser laranja, gurizada Algo me diz que vai ser laranja Não sei o porquê Cara Não boto fé Será que vai ser laranja, mano? Olha, eu espero que não Então vamos no semi-turbo aqui Olha, agora que ele começou a puxar isso aqui novamente Então talvez agora que esteja querendo puxar uma cartinha, viu? Porque agora que começou umas conexões aqui Ó, viu? Olha, cara Quase veio uma laranjinha Tá, isso aqui já ajuda a gente Já ajuda Tá, já ajuda Já dá bom Já dá bom Já dá bom Já dá hoje maravilhoso Vamos que vamos Eu falei pra vocês, gurizada Eu falei, eu falei Eu falei Minutão 6 Naquele minuto não queria Minutão 6 entrou Ele já começou a conectar algumas coisas Eu disse pra você Imagina liberar essa outra cartinha ali Eu ia ficar louco se acontecesse isso Mas enfim, gurizada Eu vou parando por aí Tá, porque aqui já deu algo E eu vi Que não tá bom Tá Também não tá ruim Tô no 4 aqui Mas vou ser bem sério pra você Acho que eu devia estar esperando um pouco Não sei se ele vai querer liberar nesse minuto Aqui, ser bem sincero Mas, quem sabe, né? Quem sabe? Tá vindo conexão Eu gosto quando vem aqui no meio Aqui os wildzão Vou ser bem sincero pra você Não sei se é só coisa da minha cabeça Mas Eu gosto Olha lá, ó Dito e feito Só não gosto disso aqui Mas é melhor que a laranja Não é mesmo? Já é um bom começo Vamos que vamos Vale Tá bom, tá bom Tamo no verde, gurizada Tamo no verde Vamos que vamos Eu acho, assim Até dá pra eu continuar aqui, gurizada Mas eu vou fazer o seguinte Pra mim O que tava buenos Buenos mesmo Que deu muito buenos Tá É... Foi o coelho, mano Então eu acho que eu vou lá Vou deixar rodando um pouco lá Pra ver O que vai dar Ô, meu consagrado Bera alguma coisa boa pra nós Ai, 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 rapaziada Quando começo a fazer isso Eu começo a entrar em pânico Porque não é um bom sinal Não é um bom sinal Vamos ver se no minuto zero Ele vem a querer fazer alguma coisa pra gente, né? No minuto zero aqui Vamos ver Às vezes no minuto zero É ali que tá guardado O nosso segredo Vamos lá ver Vamos lá, então Minuto zero aqui Vamos ver o que... Olha ali por um, né? Cara, mas se você liberar uma laranjinha pra mim Eu vou... Cara, parece que eu tenho pressentimento Parece que eu tenho pressentimento Não parece? Não parece que eu tenho pressentimento? Cara, fala Se liberar uma laranjinha Ele libera uma laranjinha Quando eu não penso que vai vir laranjinha Não vem laranjinha É inacreditável Então, vamos lá Vamos continuar aqui Vamos ver se ele vai querer lançar alguma coisa Tá tendo várias conexões Muito interessante Tá? Então isso pode ser que a gente brilhe Alguma coisa aqui, tá? Então vamos torcer pra que esse tigrão Libera a boa aqui pra nós Minuto zero vai entrar E a gente vai subir Novamente aqui, gente Vamos subir novamente aqui Porque entrou o minuto zero A gente vai atrás Da forra, mano Dependendo do que vinha aqui A cartinha que vinha aqui A gente vai forrar muito Mas Obviamente que depende Olha aqui Olha isso aqui, rapaziada Olha isso aqui Já tá Já deu uma pequena forra aqui pra gente, mano Já deu uma pequena forra aqui pra gente Tá ligado? Mas vamos ver se ele vai Ó, soltou Nossa, se essa fechar Meu amigo Se essa fechar Fecha 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 Por favor Tigrão Fechou Rapaz Rapaziada Vou no meu Instagram Agora Agora No meu Instagram Arroba Skyzito Tá aqui embaixo Agora Agora No meu Instagram Porque eu vou tá colocando isso aqui No bolso Ai, ai, ai Não sei nem se eu vou abrir live hoje Mentira Mentira, vou abrir live sim Não, mentira que você deu isso aí Mentira Eu falo Eu falo Eu falo Todos os dias Eu falo Oi? Quanto você tava? Três Três barão Agora você tá com quanto? Cinco barão Cinco barão 535 Pra ser mais exata Pra você Eu falo